Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo e cês tão ligados que saiu aí o sorteio das oitavas de final da Libertadores e hoje vamos jogar ela com o Flamengo até a decisão se a gente chegar é claro e se vocês curtirem também, pretendo trazer um vídeo com cada time brasileiro e sabermos aí pelo menos nas nossas jogatinas aqui quem será o melhor brazuca e quem será campeão e tudo mais detona, fortalece o trampo, estoura esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e se liga no time que eu montei cara, a gente vai com força máxima pra cima do Tolima exceto o BH na esquerda que tá seta pra baixo, aí podemos improvisar lá ou colocar o Vitinho é duro, mas vai o Vitinho pro jogo Estádio Manuel Torre de Ibargue, o mando de campo é do Tolima, mas a gente vai jogar como eu tô falando em jogo único com oitavas, quarta semi e decisão caso a gente chegue por lá vamos lá então com essa formação que temos BH no banco e Slam também, os dois seta pra baixo vai aí na esquerda o Vitinho e na posição de lateral o Rodinei aqui o Gabi já desarma na primeira tentativa, saiu mascado esse chute vamos lá, Rascaeta no domínio, esticou ela pro Vitinho aparece o Gabi, vamos limpar, rolou pro Vitinho, pro Marinho Marinho, escanteio na bola o Davi Luiz cara, tinha que ser o Arrascaeta cruzamento vai sobrando pro Andréas, tentou o voleio bola cruzada, tenta atirar, atirou mal, voltou na trave, olha o rebote, afasta a defesa do Flamengo quase, quase o Tolima abre o placar bola lançada aí pro Gabi, tentou dominar o maluco ali, saiu igual uma flecha pra atirar dele Arrasca, aí o tapa pra ele, vamos esticar no Vitinho Vitinho domina, tá o Marinho pedindo bola, foi pro Gabi, dominou, soltou a bomba no meio o jogo tá quente preparado pra cobrar essa, mandou no primeiro pau afasta o Davi Luiz a sobra ainda com eles, vamos Arão, vamos Arrasca recupera, tem contra-ataque pro Mengão bola errada do Vitinho brigou na raça, aí valeu, cara Vitinho pro Gabi, tá passando o Marinho, tá pedindo sai do impedimento, bola fraca, mano segundo tempo a gente tem a opção aí do Bruno Henrique mas não tá dando, né, a sequência aí tá fora de série eu ia falar um palavrão, Vitinho não dá, né vamos meter o Pedro, vai jogar os dois o Gabi joga improvisado ali como segundo atacante pela esquerda, Marinho segue na direita o Lázaro tá pra entrar, mas ele tá com o overall muito baixo aqui vamos meter o Thiago Maia no lugar do Arão pra ter uma qualidade de passe melhor Rodinei já domina, toca pro Arrasca dele pro Gabi, tem espaço, ninguém marca Gabi, gol bola pegou no zagueirão, quase morreu dentro vamos com o Arrasca, Eta na batida prepara ali, olha pra área cruzamento é no Pedro subiu, voltou, Gabi Gabi, gol gol do Flamengo Gabi aos quatro da segunda etapa no cruzamento do Arrasca bola teve o desvio sobrou pra ele, véi aí é só empurrar pra rede sair pro abraço o Flamengo tá na frente domina, procura o meio Thiago Maia Thiago Maia com Marinho chamou de tabela Pedro Marinho de novo meniníssimo por cima Tolima vem pro tudo ou nada ali com quatro jogadores quatro contra quatro bola sobrando o Rodrigo caiu sangue gelado pra sair assim voltou errado no calcanhado o Davi Luiz, véi aí é sacanagem é sacanagem Felipe Luiz foi tirar, mano bateu no calcanhado o Davi Luiz, olha só que azar, mano um empate do Tolima defesa afasta a volta Rodrigo Caio já mete balão pro Rodinez coroa no Thiago Maia se levanta bola lá pro Marinho tá livre vamos encarar agora o primeiro chegou ele olha tem o Thiago Maia livre olha aí o Gabi também todo mundo sozinho bate Gabi na defesa essa bola de endereço Andréas Pereira Arrascaeta bola de três dedos no Gabi ganhou Gabi Marinho passando Pedro toca pé de devolução de calcanhar pro Pedro defendeu Gabi no rebote não pega o Thiago quem pega agora vamos lá mano o Marinho tá pedindo esticada boa nele linha de fundo cruzamento o escanteio pro Flamengo é o último lance vai lá na área o Santos aqui o Davi Luiz não, né vamos bater com Arrascaeta quem sabe nessa bola parada Arrascaol olha cruzamento sobe o Santos Santos pra fora mano acaba o jogo empate aí contra o Tolima assim não Rodinei assim não Rodinei cai cedo tá ali no mano a mano com o Rodrigo Caio ganhou o Rodrigo recupera salva cai não tá tanto falta segue o lance outra bola na área tirou é nosso agora põe no chão Arrasca mostra teu talento aí Davi Luiz bola pro Gabi apareceu mais o Pedro vamos Marinho chama ali Marinho vai que é o último lance da primeira etapa só tá ele apareceu no meio agora mas tem passagem do Rodinei vamos olhar pra área vamos cruzar na cabeça de alguém não mas tem que ser alguém de branco Flamengo 10 finalizações contra apenas duas do Tolima mas a gente não tá ganhando né vamos meter alguém aí do ataque Everton Ribeiro vamos tirar o Marinho vamos não vamos improvisar ele de meio atacante já que o Lázaro aqui tem pouco overall e o BH mano eu não eu não queria tirar o Gabi mas vamos tirar não vai vamos tirar o Marinho o Gabi é bom pra pênalti caso aconteça vamos colocar o Bruno Henrique pra jogar de ponta esquerda a posição de origem dele já estica ela pro Gabi aparece o Everton Ribeiro tá jogando ali o Davi Luiz na frente dominou bateu colocado vai acabar o jogo Flamengo ganha essa bola no meio aí tem tapa no Everton do Everton passou que bolão pro Davi Luiz Davi Luiz gol do Flamengo no último lance da prorrogação aqui tá igual o time do Paulo Souza mano só joga num tranco e barranco só tem muito talento mas sobrando raça pelo menos aqui olha o tapa ali do Pedro deixou o Davi Luiz na cara do gol ele marca no último lance talvez ou o Tolima vai ter mais alguma chance não teve não teve fim de papo o Flamengo está nas quartas de final e agora é Corinthians ou Boca Juniors se liga quem passou aí mano Atlético Paranaense avançou o Fortaleza infelizmente foi eliminado pelo Estudiantes Emelec eliminou o Galo também caraca véi e olha o Corinthians sendo eliminado pelo Boca 4x1 é o nosso adversário de agora o Vélez eliminando o River mano muitas zebras eu diria na partida de agora eu espero estar com todo mundo 100% estamos ó ninguém seta pra baixo BH ali na esquerda o Isla voltando ao time titular tá aí que a gente ganhou agora a chance de jogar no Maracanã ignora em Paulistão ali que foi o único meio que eu consegui pra criar essas oitavas em jogo único vai Libertadores Flamengo versus Boca Felipe Luiz bola com BH vamos bater colocado no cantinho bola passa triscando a trave mano do céu foi gol contra do Rodrigo Caio véio na moral mano bugou o controle eu tô apertando pra ele jogar pro lado ou pelo menos pra trás sei lá ele dá um tapa direto pro gol do Santos gol contra do Flamengo Rodrigo Caio Flamengo se atirando no ataque aí o Arrasca chamou o Gabi dele pro BH agora é gol agora é gol do Flamengo a dupla não falha na Libertadores gol de Bruno Henrique pra espantar o bug do gol contra aí do Rodrigo Caio a gente bota tudo igual no Maraca Isla já tocou bola aí com Bruno Henrique tá passando o Arrascaeta olha o Marinho sozinho solitário BH também Gabigol sozinho de novo Gabigol do Flamengo ele deu assistência do primeiro guardou o segundo o Mengão vira no Maracanã pra cima do todo poderoso Boca que goleou timão ali nas oitavas Marinho que bola e que falha né a gente armou um contra-ataque deixou eles com o zagueiro faltando aí teve espaço pra tabelar essa bola Davi Luiz já ganhou já acionou Gabi tem Bruno Henrique tem Arrascaeta tem espaço pra chutar e ele manda ele solta a pancada goleirão me espalma ainda com o Mengo vamos achar espaço Isla marcação tá mordendo ali apareceu o Arão solitário livre de marcação tapa no Marinho mini míssil arrisca em cima da marcação outra bola tem não mano termina o primeiro tempo Flamengo 2x1 Maracanã saindo fogo chegou aí com o Marinho já cansado mas segue firme no jogo Gabi solta a bola pro Isla vamos fazer um chuveirinho ali pegando fogo pro Gabi nossa sobrou no Marinho pode até experimentar ficou sem ângulo volta no Andréas aí sim vem bomba volta de novo Flamengo que é o terceiro pra acabar com o jogo esticou ela no BH vamos limpar Bruno Henrique opa é penalti penalidade máxima os argentinos cercam o árbitro reclamam fazem aquele furdum sim danadinho que eles só fazem em Libertadores olha o mini míssil a gente meteu um corte quadrado em X o cara veio igual um gol é penalti pro Mengo é Gabi na cobrança preparou o Gabi correu pra bola olhou bateu deixadinha de leve é gol do Flamengo Gabi de novo 3 a 1 pra cima do Boca vai acabando com o time argentino na malandragem do Marinho na qualidade assombrosa do Gabi em cobrança de pênalti Mengo 3 Boca 1 e na área bola no travessão Boca quase faz um segundo mas o Flamengo pega essa bola pro contra-ataque aí tem boa bola aí esticada pro Arão o Marinho tá livre o Arão vem trazendo ninguém marca ele agora chegaram volta com Isla Cardona com ela cavou no Benedetto vamos 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 protege Santos Spalma Cardona vai levantar essa bola ali nossa Andréas Pereira atira em cima da linha cara e acaba o jogo o Flamengo está na semifinais da Libertadores e os jogadores do Boca só choram chupa Argentina e saca só mano Atlético Paranaense eliminado pelo estudiante Zul Palmeiras além do Flamengo são os únicos brasileiros que sobraram e a gente vai encarar agora o Vélez que eliminou o Colom cara nas quartas Flamengo e Vélez semifinais a gente pode pegar o Palmeiras ou o time do Estudiantes na decisão de olho aqui no nosso elenco cara saca só segue todo mundo 100% o Rodrigo Caio tá certa pra baixo eu vou iniciar com o Pablo né tem mais qualidade e autoriza o árbitro tem bola rolando novamente o Maraca sorteada aí pra gente só as oitavas até agora que jogamos fora bola no Bruno Henrique chamou a Rasca devolveu e é na moral e é na moralzinha a Rascaeta tá pedindo ele toca no Gabi gol do Flamengo o artilheiro da Libertadores olha o Gabi aí se eu não me engano é o quarto ou quinto gol dele tabela com o Bruno Henrique é sinistrona a Rascaeta de três dedos nem se fala mano Flamengo dando um aula nessa Libertadores pra quem penou nas oitavas a gente tá muito bem na sequência Felipe Luiz tem bola com BH vamos acompanhar a Rasca toma ali o Gabi pediu tapa com ele Everton Ribeiro apareceu Marinho tá lesionado Everton Ribeiro é gol do Flamengo 2x0 tá pra cima tá no Waze só pode mano vai pra cima do velho sem dó nem piedade olha o Ribeirinho carequinha bom de bola chegou bola cruzada o Davi Luiz rasgou bem ali mas quase fazendo gol contra Manco Ejo é aquele mesmo bateu ali o escanteio ex-jogador do Flamengo aqui o Mengo pega Felipe Luiz tá o Gabi contra 2 vamos ver se chega mais gente Felipe Luiz já deu posição ali favorável pra receber essa olhar pra área cruzar no chão não não Felipe Luiz Vélez Vélez Álvares é gol do Vélez Sartfield início de segundo tempo eles botam lenha na fogueira mano agora é aquela um golzinho leva o jogo pra prorrogação tem o Vélez chegando bola cruzada Lucas Prato na trave no rebote Santos tira do Tarragona tava sozinho pra ele empurrar pra rede o Amengo toma um sustaço agora e outra bola que bate no calcanhar de alguém complica olha o Davi Luiz quebrou o Prato literalmente quebrou o Prato Juizão dá vantagem chega o camisa 10 do Vélez pra fora tem mais o Vélez tem Lucas Prato de novo tentava o passe tá no risco mano a gente tá sofrendo agora pra marcar o time argentino Everton Ribeiro pro Gabi vamos dar um sufoco agora pra defesa deles olha o BH linda jogada rolou pra trás era no Arrascaeta mais Vélez bola ali complicou vamos lá vamos lá mano é gol do Vélez eu tentei fazer o pênalti pra evitar o gol tanto é que eu quebrei o Martinez mas Juizão não deu né pênalti não tem vantagem muitas alterações duas do ataque Everton sai entra Marinho Pedro no lugar do zagueiro o Pablo Flamengo quer ação Flamengo quer emoção é isso que vale essa série aí vamos pra dentro bota a seta já pra frente apareceu Pedroca recebeu a bola o Gabi tá sozinho boa pra fazer Gabi gol do Flamengo o Gabi tá monstrão esses quatro atacantes é pra mostrar mano que a gente arrisca time grande tem que ir pra cima independente do adversário quatro mano quatro do Gabi cinco gols dele na Libertadores recebeu esse tapa ali do Pedroca do Arrascaeta aliás e meteu a bola lá no cantinho recebe o Gabi já viu o Pedro passando mas tocou no Marinho invadiu a área soltou a bomba longe quatro de acréscimo tem bola Luís deu ruim deu ruim deu falta deu bom pra gente agora deu ruim agora deu ruim esse passe aí foi ridículo vai chegar o Lucas Prato tocou pro Martinez é gol do Vélez é gol do Vélez empata um jogo no erro de saída de bola é minha cara a gente tá ganhando eu quis sair rápido pra fazer o quarto gol a gente tomou foi um empate bola atravessada ali de burrice se a emoção que vocês querem a gente já começa em prorrogação três a três o jogo que jogaço mas com o erro meu é verdade ali na saída de bola do terceiro aqui o Marinho já desce tem gás demais entrou no segundo tempo rolou pro Gabi gol hat-trick do Gabi gol do Flamengo Flamengaço aço aço é gol de ataque funcionando a mil e defesa zerada ridícula mas o ataque vai recompensando boa do Marinho Gabi empurra pra rede o goleiro não quer ver mais a cara dele lançamento olha o Martinez bateu o Santos salvou o Flamengo já na reta final da prorrogação bola sobrando Ortega tentou por cima Santos pega mano do céu quase deu ruim pra gente acaba o jogo Flamengo na decisão da Libertadores um jogaço e vamos pegar o Estude antes que eliminou o Palmeiras não vai ter Flamengo e Palmeiras na final como a gente imaginava e sim Brasil e Argentina novamente agora vamos iniciar aí cara com o Marinho uma ah não com essa seta pra baixo não dá mini-missil esse é o time que vai encarar o Estudiantes só vamos a decisão tá aí vai ser na Argentina e o Mando agora caiu pros caras estádio José Luiz bola rolando Flamengo vem com tudo Estudiantes também eles já estão seta pra cima a gente também que é jogo de muito gol a gente só tá nesse esquema tá sobrando com o Dias do Dias pro outro Dias vai ter Dias nessa noite aí o Godoy tentou a finta Juizão parou na foto bandeira né Juizão deu sequência vantagem pro Estudiantes chegou mais uma vantagem a gente tá dando sempre aquele toquezinho no calcanhar pra provocar os hermanos aí vem Arão bota lá no chão trabalha com Everton Ribeiro adianta lá no BH agora eles descontaram segue o lance vantagem pro Mango aí o Isla chegou aparece o Gabi vai Gabi artilheira aço rede gol do Flamengo na decisão Gabi gol que emoção já mete o primeiro aí 1x0 cala o estádio do Estudiantes ninguém fala nada só ouve aquele barulho do Grilo vai Arrasca vamos pro segundo hein vamos dar a sopa pro azar não que bolão no Gabi gol do Flamengo vem goleada ou vai ser como o Vélez a gente abriu 2x0 os caras depois chegaram junto olha o tapa olha o bolão do Eberson Ribeiro ele quase foi reserva nessa decisão mas tá jogando muito Sabag chegou o Estudiantes pra diminuir o placar 2x1 será que vai ter um Vélez de novo Arrasca bola pro Isla desce time desce o Arrasca pedindo na meiuca bolão pra ele aí o Gabi não perdoa não é gol do Flamengo o terceiro hat-trick tá feito no finalzinho do primeiro tempo são dois times aí cara estilo Vélez e Flamengo realmente vão se doar todo o ataque e deixar os espaços pra defesa Gabi calcanharzinho Maru não preparou nossa bateu mal briga no alto ganha aí o Isla sozinho no Gabi subiu voltou Arrasca em cima da defesa ela sobra ainda com o Flamengo aí o Felipe Luiz olhou pra trás sem o Andréas vai chumbo grosso o Andréas pancadão pro goleiro espalmar Andréas Pereira chamou o Gabi apareceu o Everton solta bomba por cima Isla ganha aí com o Arão já toca no Everton olha o Gabi passando tem o Arrasca livre aí sim bebê o BH pediu recebeu vamos matar vamos matar o jogo ele perdeu esse gol vai acabar o jogo aí é o último lance é o último lance Flamengo vai conquistar liberta vamos vamos bola pro meio tem tabela o Davi Luiz não pega e olha lá tá lá dentro o Estúdio antes diminui 3x2 só que não vai dar tempo rola essa bola dá o balão acaba o jogo o Flamengo conquista a América mais uma vez e cara esse foi o primeiro time o Flamengo a gente conquistou agora tem vários outros brasileiros que estão nessas oitavas de final na vida real que a gente pode fazer um vídeo com cada um desses times comenta aí embaixo se vocês querem ou não e qual será o próximo time e aproveita é claro pra detonar o botão do like pra eu saber se vocês realmente curtiram e a taça é essa do Paulistão mano Felipe Luiz levanta o caneco é a Libertadores nossa tamo junto sempre curta um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela eu tenho certeza que vocês vão achar maneiro demais continuem assistindo geração gamer e até a próxima e mais tá tchau tchau Obrigado.